Eu dizia demais de novo, certo o sol falou por aqui Nem via raiva das espumas brancas, quando seu chapéu serviu pra mim O peso do copo deixou cair, a parte do corpo que me afundava Tremia azul num caixão cor-de-rosa, nunca fui, não seria agora As nossas cores se misturaram, hoje não mais vamos parar Isso me deixa de pés pro alto, que o céu baixa do mal Música Vendo de baleza, alheias gigantes, tanto faz correr ou não Se até no céu chão pude a comida, me afoga em algo destruição As nossas cores se misturaram, hoje não mais vamos parar Isso me deixa de pés pro alto, que o céu baixa do mal As nossas cores se misturaram, hoje não mais vamos parar Isso me deixa de pés pro alto, que o céu baixa do mal Música 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 Que tanto de você, não pode esperar Outra segunda-feira, pra desanudiar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal